Prezados amiguitos Antes que eu me esqueça, eu vou mandar um salve pra Ricardo Takazu Um amiguinho do canal Que pediu pra eu mandar um salve pra ele Um salve pra você, meu querido Ricardo Um abraço De Reverendo Pato Puto Agora virou moda pedir salve nesse singelo canal Familiar brasileiro Tá me lembrando aquele negócio Lembra que teve um esquema aí Empresa, empreitada, sei lá o que que era Não sei nem se chegou a A vingar mesmo Que era você pagava pra receber Um salve de uma Subcelebridade da internet Eu me lembro Até que na época eu fiz um vlog Comentando, e aí eu achei Um negócio tão inacreditável que eu comentei Com um amigo meu Na época, eu falei assim, porra, será que isso é possível Um negócio desse, cara? Alguém vai pagar pra isso? E aí o cara falou assim Muito Convicto, falou Porra, isso aqui é Brasil, porra Isso aqui é um país de merda É claro que isso vai dar certo Aliás, o Brasil é o único país do mundo Onde semi-analfabeto É elogio, né? Chamar alguém de semi-analfabeto O cara, porra, fica até Orgulhoso, fala Porra, pelo menos eu sou semi Aqui é que tem tanto analfabeto Que você ser semi Já é uma, porra, já é um Alguns degraus acima, né? Mas tem nada a ver o que a gente tava falando aqui O que a gente tava falando Não, o que a gente quer falar aqui O que a gente quer falar aqui é Brinquedinhos de ovo surpresa Esse aqui é do Snoopy Eu achei muito por acaso Num supermercado, cara Inclusive, nove reais e pouquinho Um absurdo Eu só comprei porque era do Snoopy Eu fiquei muito curioso No mesmo local Tava vendendo o Kinder Ovo Da... Liga da Justiça Cinco e pouquinho, quase seis Falei, porra, mas não é possível Isso é inversão completa de valores Né? Kinder Ovo, que é o mais famoso E tal Até pelos brinquedos melhores E tal Eu não acho grande coisa o chocolate Mas Os brinquedos são Afamados, né? Digamos assim O Kinder Ovo tá mais barato Que o Top Cow Que negócio é esse? Que mundo bizarro é esse? Estamos vivendo No mundo bizarro do super-homem? Não sei Eu sei que sempre quando tem coisa do Snoopy, cara É mais caro É uma franquia Não sei se pode chamar de franquia É um merchandising mais caro De alguma maneira Não sei bem porquê Mas é mais caro Qualquer coisa que tem Snoopy Por isso que eu falo Snoopy já tá um pouco cansado, né? Mas é sempre bom Agora Já que vai fazer com franquias Faz o Popeye Faz o Chaves Faz o Pica-Pau Né? Tem tanta coisa pra fazer aí, cara Não precisa ficar preso, não Em Liga da Justiça Coisas da Warner Que é basicamente o que a gente tem por aí Ih, rapaz Isso aqui Tô com medo de De quebrar E espalhar Chocolate pra tudo que é canto Depois enche de barata, né? Deixa eu quebrar aqui na Fora da cama Que é o mais fácil Né? Topical Aquele cheiro de chocolate topical A gente já conhece A gente já sabe qual é Caraleou Com mil caralhos Cravejados De Pequenos caralinhos Vamos dizer assim Realmente bonito, hein? Isso é um Uma miniatura De peso De respeito mesmo Né? Olha aí Grandona Tá vendo? Vou ver um negócio que eu tenho aqui Há muito tempo atrás Acho que eu já fiz um vlog na época Ó Da Running Press É uma empresa de Mini livrinhos E brinquedinhos, né? Uma editora Gostei, cara Gostei mesmo Realmente vale os nove reais? Não sei, cara Mas acho que vale Sei lá Ah, isso aqui também é da Running Press Se eu não me engano É da Running Press Sumiu, né? Running Press Não tem quase mais nada Olha aí Bonito, hein, cara? A gente tem que Tem que realmente Levar em consideração Que Abre de novo aqui Quebrar aqui Agora Chocolate É aquilo lá, né? Não é Um chocolate E já é o Snoop sentadinho Muito bonitinho, cara Vamos ver aqui Todas as opções, né? Olha aí Tem a Pé de Pimentinha Tem a Lucy Ah não Tem um monte, cara Caraca Pô, é legal, hein, cara Eu queria ter pelo menos A turminha básica O Linus A Lucy Woodstock Coleção de todos Realmente válido, cara Gostei dos dois bonequinhos Achei muito bonitinho Por nove reais Realmente o preço É É um pouco alto demais Para os meus Parcos rendimentos Mas Se você tem grana Se você ganhou aí Na Na loteria da vida Quem sabe Não vale a pena pra você Abraços Não vale a pena Obrigado.